Hãããh... Esqueci o texto... Bem, como vocês provavelmente já sabem, vazou uma build do Windows 11. Provavelmente foi proposital, a Microsoft não é boba. Eu sei que já lançou a versão completa, mas vocês ignoram isso por causa que eu demorei muito pra gravar esse vídeo, mas as duas versões são basicamente a mesma, beleza? E esse novo Windows é mais como se fosse uma atualização do que uma arquitetura totalmente nova e paga. Quer dizer, todos os Windows são assim, mas esse principalmente. E sendo uma atualização é muito provável que seja de graça E bem, você só vai precisar ter Windows instalar no teu PC, lógico Pessoal, tem aqui o curso básico da M&M Que vai ficar aqui, ó, do ladinho Pra comprovar que todas essas informações são verídicas E também aparentemente funciona com a serve de atualização do Windows 7 e do 8 E do 8.1 também, só que ninguém liga Então você que tem um Windows de 10 anos atrás Vai poder experimentar a mais nova tecnologia de graça E não precisa ser original O teu pirata e o de muita gente também funcionam pra atualizar O Microsoft nem liga mais E tudo isso faz sentido Porque há um tempo atrás a Microsoft anunciou que ia lançar o Windows 10X O X, não sei Que na verdade foi cancelado E agora tamo aí, né A nova versão de Windows 10 virou o Windows 11 E bem, agora eu vou passar pro PC, ó Que eu tô lendo o meu texto Pra poder mostrar pra vocês o Windows Eu instalei o 11 aqui E é isso aí, é... Bem, como vocês podem ver aqui Aquele clássico wallpaper Que já virou clássico, né Provavelmente vocês já viram ele Essa daqui não é a versão final Então, por isso que eu instalei numa máquina virtual Ninguém é louco de instalar isso aqui na máquina principal Mas nessa questão vocês relaxam Porque a Microsoft já vai anunciar o Windows 11 e lançar a versão completa Ou talvez já fez isso aqui Eu demorei muito pra gravar esse vídeo Falando agora do design geral A Microsoft está adotando uma nova métrica Não sei se é métrica Que é as bordas arredondadas Como vocês podem ver Olha só a borda arredondada aqui Em todo canto Embora da arredondada E também agora ela está inventando de pôr degradê em tudo Aparentemente estão voltando nos tempos Em que os ícones eram muito detalhados E... Uou! Outra coisa que também chama bastante atenção Aqui é o fato de estar no meio A barra de tarefas Ao invés de ir aqui no cantinho Isso basicamente foi implementado Pra atingir o novo público Que está crescendo cada vez mais agora Que é o que usa a tela sensível ao toque No meu caso aqui Não, na verdade essa tela é bem antiga Mas é mais pros notebooks e tablets Que os notebooks viram tablets, sabe? Coisas que o Leon teria e eu não Então realmente fica bem mais fácil Pra alcançar aqui com as mãos Tipo, fica meio que na mesma distância Pras duas, fica bem melhor Mas, porém Se você quiser voltar pra versão antiga Isso é outra coisa muito maneira do Windows 11 É que tu consegue voltar muitas coisas Pra versão do Windows 10 Uou! Ha! Olha só Esse daqui era o Andriel E alguns anos atrás Era muito mais maneiro antes Com essa máscara verde Com luz Vamos aqui em personalização Vamos aqui em tirar do centro E botar na esquerda Pronto, agora tá igual a todos os outros Windows Continuando nosso tour pelo Windows 11 Também temos alguns aplicativos aqui Tipo, o menu inicializar Que agora tá mais simples Tem aqui os aplicativos que tu pode fixar Pra te entrar mais rapidamente E também os que tu entrou há pouco tempo Por exemplo, eu posso tirar algo daqui Tipo, news One pin for start Pronto, sumiu Olha que mágica Aí se eu quiser eu posso ir All apps, todos os apps Pulsar ele de volta aqui E colocar ele de volta No menu start Bingo! Tá aqui ele Aqui embaixo também temos a pesquisa Que tá bem melhor Tipo, isso é um bagulho Que eles melhoraram bastante Pode pesquisar Todas as coisas do computador Ou apenas apps Ou documentos Isso é um bagulho Que ajuda bastante Não vai aparecer Tipo, todos os arquivos Um monte de arquivos De funcionamento Tipo, DDLs Essas coisas Temos aqui também A nova implementação Que houve aqui no Windows 10 Se você tem a versão mais atualizada Já percebeu que tem isso Que é os Ouídejit Ouídejit Tem um outro nome Eu não sei se vou lembrar agora Que é Pra te saber o que tá acontecendo no mundo É tipo um mini jornalzinho Que ele separa Que pode personalizar Quais notícias que aparecem E também o clima Ele aparece aqui no cantinho É bem da hora Continuando na parte Da personalização aqui Temos umas coisinhas novas Que o senhor Leão Não pôde mostrar Porque o dele não tava ativado Ele disse que não dava pra ativar A máquina virtual E o Andriel foi lá E ativou Temos aqui alguns All papers maneiros Também temos aqui os temas No caso eu tô usando o tema escuro Pra diferenciar um pouco dos outros Mas vocês provavelmente já viram Isso daqui Olha só Gamer demais Mas eu acho o outro mais Então realmente é bem da hora Isso que a Microsoft fez De botar muitas coisas personalizáveis E como eu disse Pode voltar muitas coisas Do novo Pro antigo Windows 10 Cara Tá muito antigo agora Eu não vou saber fazer isso agora Mas vai tá aí na tela Pessoas que conseguiram tal façanha Eu esqueci de falar isso Então vou gravar agora mesmo Para vocês Tô marcando um trema muito Mas é a questão do novo gerenciamento De janelas Que foi aprimorado Aí se a gente pôr a setinha Aqui em cima Olha que aparece Uou Mágica Eu posso dividir em dois por dois Tipo Metade aqui Metade aqui Eu posso dividir em quatro Também Aí eu posso botar Quatro janelas aqui Olha assim Vamos botar Aqui no cantinho É Aí eu posso pegar mais outra coisa E olha só Eu posso pegar aqui E pôr Sei lá Assim Uou Olha só Que coisa Eu posso botar outra aqui Eu também posso botar quatro Encher esse treco de janela Ou eu também posso simplesmente Pegar e fazer assim Arrastando Não preciso pôr Um mouse ali em cima não Esse aqui ficou realmente Muito legal Então basicamente Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Desculpa pelo atraso Eu não sou bom com datas Todo mundo já gravou O vídeo desse bagulho Eu só vou fazer agora É O outro cara não tá aqui Pra dar tchau E também não teve Em todo o vídeo Espero que vocês tenham gostado E Opa Não tava com o microfone ligado Tchau Até a próxima rapaziada